Vocês pediram e eu estou presente desta vez com o melhor produtor DJ Preto Fino falou e disse Baiano Quingo, presidente do município de Capuago Isso é surra nos gás Naquele tempo era lindo Naquele tempo era lindo Era no tempo do Bica Bidon No tempo do Bica Era no tempo do Bica Bidon Queto, queto, queto Toca ninguém se mexe Queto, queto, queto Toca ninguém se mexe Era no tempo do Bica Bidon No tempo do Bica Era no tempo do Bica Bidon Nossa infância era tão linda Sinto no perto aquela saudade Ainda me lembro quando jogava o Bica Bidon E quando lançava o papagaio E eu dando uns coelhos e fui a brincar É brincar de carro de lata Que a fuga a fuga Muita semana, muitos poucos Muita união reinava no meio Até pra comer na casa do amigo Come na tua Come na minha Tempo passado era melhor Tempo de hoje Perder valores Crianças querem ser mais velhos Mais velhos querem ser crianças Ninguém se preocupa com ti Ninguém se preocupa com a fuga No passado tinha muito amor E no presente tem muito ódio Do tão buei Baia no ki Baia no ki As ruas gostam de nossos manos Naquele tempo era lindo Era no tempo do bica bidon Queto, queto, queto Toca ninguém se mexe Queto, queto, queto Toca ninguém se mexe Queto, 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 queto Queto, queto, queto Queto, queto, queto Tenho saudade daquele tempo Quando jogava bica bidon Quando brincava papá mamá Tempo passado era melhor Hoje em dia essa juventude já não brinca Tá mais ligado na internet Tenho saudade daquele tempo Quando jogava bola de saco Quando namorava com a vizinha Quando vizinho era família Tenho saudade daquele tempo Quando vazava lá no baião Relaxava com uma conta amizade Fundadores do grupo Islam Tenho saudade do Draco lascado Dos babulos com a rua três Os vagabana, os digg digg Tchum boi Naquele tempo, era lindo Era no tempo do bica bidon No tempo do bica Era no tempo do bica bidon No tempo do bica Era no tempo do bica bidon No tempo do bica Era no tempo do bica bidon Queto, queto, queto Queto, queto Queto, queto Queto, queto, queto No tempo do bica, era no tempo do bica, bidon Ai meu Deus, é só pra dizer que tenho saudade dos tempos passados Nós éramos felizes e não sabíamos Abraça o fogo e vai para todos aqueles que tem dado força O presidente do município Papoite rock estouro, papoite bonito não sabe Sem esquecer o papoite Calilí, o papoite GKBT e Papacacuaco Sem esquecer o meu tropa direito, tropa de Choco, filho do Mauro Os Barnabé, Botinho, o papoite Getilin Puto na mora e todos aqueles que acreditam no presidente de Cacuaco Sem esquecer o papoite Lourenço, Honoro Joaquim E o papoite ministro Bate da Funda Sem esquecer a Liga dos Campeões E a favela da Jamaica Tá gostado, né? Segura, mandioca É, pegando o mara e todos aqueles que acreditam no Mr Braque Sim E a caramba, né? Só que aí E aí Exc presents